Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer um dos pratos mais saborosos da culinária baiana, a moqueca de camarão. Essa é uma receita de um renomado restaurante baiano, muito fácil de fazer, versátil. Você pode substituir o camarão pelo peixe ou utilizar os dois e também fazer a versão vegetariana, que você pode utilizar os cogumelos frescos em geral, legumes em geral e a banana da terra. Vamos ao preparo? E antes de começarmos, se esse é o seu primeiro vídeo assistindo aqui no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like e se você gostar da receita, compartilha com seus amigos. Então com o azeite na panela e o fogo baixo, nós vamos começar a montagem. Nós vamos colocar uma boa quantidade de cebolas. A cada camada eu faço a adição de um pouquinho de sal, um pouquinho do pimentão vermelho, o sal, pimentão verde, o amarelo. Nós vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vamos acrescentar o pimentão e recomeçar as camadas. Pimentão de cebola, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão vermelho, pimentão marana. Depois de terminarmos a montagem, eu coloco alho e brastas por cima, um pouquinho de pimenta do reino. Agora nós vamos tampar e deixar que os legumes deem uma mochada. Os pimentões já mocharam. Agora é a hora de nós colocarmos os camarões, que eu já deixei ele previamente lavado e temperado com pimenta do reino e sal. Agora nós vamos colocar os camarões. Depois nós vamos ajeitar ele nos pimentões. Terminei de colocar os camarões. Vou dar mais uma pitadinha de sal nele. E agora eu vou fazer uma última camada de cebola. Os pimentões. E agora nós não podemos deixar mais do que 10 minutos. E o grande segredo dessa moqueca vai vir agora. Eu vou contar pra vocês. O grande segredo dessa receita é que ao invés de colocarmos agora por cima da moqueca o leite de coco e o molho de tomate, nós vamos pegar os dois ingredientes e vamos bater no liquidificador ou no processador. E vocês vão ver a diferença que dá no resultado da moqueca. Leite de coco e molho de tomate batidos. Agora nós vamos ainda em fogo baixo. Despejar por cima da moqueca. Vamos abrir aqui pra esse molinho entrar. Vamos colocar mais um pouquinho. Agora nós vamos colocar o azeite de dendê. Inicialmente vou colocar 3 colheres de sopa. Depois nós vamos vendo se é necessário colocar mais. 1 colher, 2, 3. Agora nós vamos tampar e deixar ferver por mais 10 minutos em fogo baixo. 10 minutos se passaram. Eu vou desligar a moqueca. Olha que moqueca mais linda, mais cheirosa. Não tem como não gostar desse prato. Vamos provar? Eu queria mostrar pra vocês como fica bonito o prato montado com a farofa, com arroz. Vocês ainda podem fazer o pirão. É um prato imperdível. Vamos provar? É um sabor inexplicável. Vocês precisam fazer e provar pra saber o que eu tô sentindo aqui de sabor delicioso. Vocês viram que receita mais prática e rápida pra fazer? Tenho certeza que vocês já estão ainda de vontade. Eu gostaria de dar uma dica pra vocês que de acompanhamento pra moqueca vai muito bem o arroz, uma farofa de dendê e o pirão. O pirão você faz com o próprio caldo que solta da moqueca. Você separa ele, tira com a colher, deixa ele no pirex. E pra fazer, você vai colocar esse caldo excedente na panela, vai ligar no fogo baixo e vai salpicando farinha de mandioca bem lentamente, vai mexendo até daquele ponto de pirão. A farofa de dendê, antes eu fazia com farinha de mandioca, refogava a cebola, punha dendê. Agora eu não faço mais assim. Eu pego essa própria farofa pronta que nós compramos, né, da sua marca de preferência, coloco na frigideira, coloco umas colheradas do azeite de dendê e o dendê vai derretendo, vai envolvendo a farofa, ela vai ficando amarelinha e eu finalizo com coentro. Muito prática e rápida essa farofa. Se vocês querem mais receitas práticas e gostosas, não deixem de se inscrever no canal. Assim nós podemos estar juntos nos próximos vídeos. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.